FIT THE BEATS MONSTERS FIT THE BEATS MONSTERS FIT THE BEATS MONSTERS OPA Ah tá Hummm Vamos colher uma dessas árvores aqui Deixa eu pegar Vou naquele eucalipto ali Hummm Porquinhos Bom, eu tava jogando o FIT THE BEATS UNLEASHED E o FIT THE BEATS UNLEASHED eu achei muito louco É... Eu não Eu nunca gostei muito de jogar mods de De Minecraft Eu sempre curti o seu Vanilleiro né cara Sempre curti jogar Vanilla Mas FIT THE BEATS UNLEASHED Eu achei muito louco Muita coisa nova, muita coisa pra fazer É um Baita mod Os caras se puxaram Fizeram uma coletânea muito boa De mods E Eu achei muito bom E E Agora Eu Hummm Eu resolvi dar update Porque quando eu joguei FIT THE BEATS UNLEASHED Já existia O FIT THE BEATS MONSTERS Só que eu resolvi jogar UNLEASHED primeiro Não sei porquê Mas que eu tava a fim mesmo De começar pelo UNLEASHED E acabei desistindo do UNLEASHED no meio E resolvi jogar o Monsters Tem Várias coisas Que foram retiradas Do UNLEASHED Aqui no Monsters né Várias coisas Não vieram pra cá Tipo Esquema de FORCE FORCE ENFUSE FORCE ENRIDGE Hummm Várias coisas Várias coisas Várias mods Eles não atualizaram esses mods pra cá E Eu achei bom Em alguns Ruins Em outros Algumas coisas foram adicionadas E ficaram bem Boas Tem várias coisinhas Opa tem um cristal aqui atrás Eu joguei Um pouquinho De Monsters Eu tinha outro save Eu tinha outro save Olha ali Nossa caralha Parabéns você não pega fome Porque você E esse outro save E esse outro save E esse outro save foi o seguinte Eu tava jogando Eu tava jogando Eu tava jogando A versão 1.0.9 Tá E ela deu update pra 1.1.0 Uma versão mais atualizada Uma versão mais atualizada Atualizar Eu resolvi atualizar também E o meu E acabou que meu arquivo sendo Ferrado Sendo Foi corrompido E eu perdi o meu save E tava legalzinho cara Já tinha feito algumas coisas Pelo menos o básico Eu já tinha feito Hummm E eu acabei perdendo Agora eu vou começar a fazer backup Desse daqui Pra não acontecer isso de novo Principalmente que eu vou começar a gravar Né Então eu não posso perder Vamos aqui pra essa O negócio que deve ter mais porco ali Tomara Ó tem um carvãozinho aqui Já vou catar Vamos ver Opa Bastante carvão É falei demais Mas não foi bastante não Vamos ver aqui do alto dessa Montanhazinha Se eu achar alguma coisa Hummm Um lugar muito bom pra criar Né Uma planície Sem árvore Eu gosto de criar É De construir assim E aqui tem umas árvores pra me pegar Bastante areia Tem porco ali Tem porco ali Vamos catar esses porco Ó tem Tem cana de açúcar ali Tem um lagzinho também Hummm Hummm Mais porcos Muito bom Um uou Aí sim hein Ah o spawner velho Vamos ver do que é Esqueleto 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 spawner Esqueleto spawner Esqueleto spawner Esqueleto spawner não sei pra que que serve, white, canola seeds, netherwatch, muito bom, builders 1 é muito bom mas eu não sei usar e uma pagina de jungle, legal a pagina de jungle aqui não tem nada, aqui não tem nada ah, baú Iridium, Iridium velho nossa velho, Iridium, muito bom, muito bom bom, vamos sair daqui pegar mais uma comida aqui ver se tem mais um, mais carvão não tem quantas, uou eu tenho, quatro, eu vou voltar lá e vou pegar mais um e fazer uma cama vou ficar marcando não FDB Monsters, é adicionado vários monstros diferentes OP, os monstros são OP os monstros eles podem vir com diversos tipos de, de armas e armaduras e com diversos tipos de status diferentes, eles podem vir com speed, com força, sabe? muito louco muito louco o pior monstro o pior monstro que eu encontrei que eu achei mais difícil é quando o monstro vem com vara de pescar na mão velho te puxando ele te puxa, te joga pro alto e bem em cima dele e ele vem e te mata bicho OP vamos sair sai amor tô quase enlotecendo deixa esses porquinhos pra lá eu tenho milhares de porco vou ficar por lá mesmo pelo menos por enquanto mas eu quero construir ali ali deve ser bom de construir bom mas isso tudo vai depender também né aqui tem bastante árvore eu vou fazer o seguinte agora eu vou fazer uma bed uma caminha dois palito e e e vou tomar cuidado nossa aqui é muito bom velho e vou colher bastante árvore aqui e vou colher bastante árvore aqui pra me fazer charcoal pra ameaçar essa comida vamos evitar todos esses monstros que não eras vamos evitar todos esses monstros que não eras bom vamos 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 fazer esse charcoal aqui e cozinhar essa comida que tá ficando sem eu já volto vou ficar só com o letra madeira vamos vamos interessante olha ali olha ali olha ali olha ali olha ali Hum, 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 muito bom! Como é que é? A cara tá preso aí? Uou! Uou! Oh não, 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 não! Ah, a areia movidícia! Ah, tu tá mal aqui, velho! Isso vai ser um lugar bem ruim! Vamos ver o que temos aqui! Só coisinha ruim! Ainda bem que tu tá preso! Bom, tem bastante coisa aqui pra eu usar depois! Vou encher essa vida! Olha esse cara tá preso também! Muito bem! É meio pequeno o lugar aqui! Aqui não! Não é um lugar muito grande não! Acho que nem tem implantação! Na verdade eu não vi! Vamos ver! Aqui tem mais duas casas! Essa casa... Nada! Uma livralida! Vou pegar uns livros ali! Hum, bem tapadinha! Ah, esse cara tem alguma coisa ali dentro! Ah, esse cara tem alguma coisa ali dentro! Bom! Por onde é que eu vim? Eu vim daqui! Vamos olhar nos fundos dessa casa! Tem que ter uma plantação! Não é possível! Pior que não tem! Não tem implantação! Nem uma! Se ferrou aí né velho! Antes que tu morra! Uma pena cara! Não conseguiu o It! Um ótimo pulo! Bom! Agora eu vou continuar meus afazeres aqui! Em busca de charcoal! E cozinhar minhas comidas! Pra mim... Pensar em minerar um pouco! Preciso dar uma minerada! Urgente! E fazer um baú! Bom! Já volto! Vim atrás! A minha basezinha tá ali! Eu vim atrás aqui! Porque eu vi essas gramas! E o único lugar onde eu posso conseguir seeds! Sementes! É aqui! O único lugar que tem grama! E olha aqui que eu vejo! Mais um spawner! Um muito louco! Muito louco! Muito bom! Vamos ver! O que que esse cara tem de bom pra mim? Vamos ver! Se tem algum... Baúzinho! Sem baú nesse cara! Um spawner de... Um spawner de... De aranha! Um spawner de... De aranha! É só um... Só um buraco eu acho! Ah não! É um sistema de cavernas! Sim! Um sistema bem grande até! Opa! Iron! Iron! What the heck! Não me assusta sim! Também um mau assustão! Eu não me lembro de que que é esse barulho! Não me lembro de que que é esse barulho! Bom! Agora eu vou pegar minha grama ali! Para poder plantar! Recolher um pouquinho de Gravel! Que mais tarde eu vou precisar! Dessa Gravel toda aqui! E já mostro como é que tá ficando minha base! Bom! Tô aqui! Eu fiz esse buraco aqui para... Para agrupar aquelas vaquinhas que eu encontrei ali! São 4 vacas! Mas antes eu preciso... Antes eu preciso pegar... Seeds né! Eu preciso plantar... As minhas meninas! Para ter com que pegar! Opa! Tem duas Rubber Wood aqui! Bem legal! Bom! Aqui desse lado eu fiz isso! Começar a plantar... Quatro Seeds! Essence Seeds! Eu não sei o que que é isso! Mas vamos plantar né! Vamos plantar! Bom! Bom! Eu não sei o que fazer! Acho que eu vou desrubar aquela... O Uber Wood! O Uber Wood! Para ver se... Eu consigo pegar umas resinas... Essas meninas aqui! Essas meninas aqui! Essas aqui nas resinas! Eu vou continuar com os preparativos aqui! Esperar que elas se descrescerem! Vamos trazer umas vaquinhas para cá! Olha cara! Agora que eu vi! Para que que serve esse louquinho aqui velho! Não sabia não! Falei para... Iron Scrap! Parece coisa boa né! Ferro! Se tu... Bota eles no meu Tyler! Vira... Iron Ingot! Muito! Do caramba! Pum! O ouro! Eu vou para minha... Caçada já já! Olha! Muito bom! Dá para me caçar legal! Bom! Deixa eu procurar alguma coisa para fazer! Arrumei uma coisa legal para fazer! Coisa bem legal até! Consegui uns bone mails! Tá bom por enquanto! Estou fazendo um negócio muito louco agora! Vou adiantar o processo que eu estava querendo! Finalizar esse episódio! Pum! 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 Bom! Adiantei aqui o meu esqueminha! Aqui! Tá! É mais ou menos assim! Pum! Vamos ver se é assim! Pum! Como assim! Não está no Paceful! Que estranho! Pum! Vamos fazer esse aqui! Com bone meal! Registro! Pegador! Agora vamos conseguir rapidamente! Eu plantei uns cactos aqui também! Consegui rapidamente! As minhas ruídas que eu estava precisando! Está muito muito bom! Muito bom! Vou trazer umas vaquinhas lá pra... Para o meu... Abatedouro! Olha, muito bom isso aqui mesmo Vamos aqui mais 3, mais 2, bom era isso, ah pode ser porcentagem, ele é muito bom Vamos replantar vocês aqui, vai que eu precise, bom não vou precisar não, estou fazendo isso aqui de besteira, só preciso do trigo mesmo Tem bastante porco, tem bastante vaca aqui, não é o problema, vou trazer esse trigo agora, vou trazer minhas vaquinhas Pro meu abatedouro, olha ali velho, é vaca da com pau velho, vou matar aquelas lá, isso aqui é moral Essa daqui já, já está viajando, bom é isso daí, para primeiro dia tá bom, já consegui couro, uma das coisas principais Consegui ferro cara, dá com pau, foi uma ótima seed essa daqui, consegui muito ferro, consegui 2 iridiums velho, no meu primeiro dia Muito OP, tem que nerfar Esse iridium só vou poder manusear ele depois, replicar ele depois, bem mais lá na frente no jogo Mas já está bom né, porque eu não sei como é que se consegue iridium, além no Fedebis Monster, é diferente né Não tem mais aquelas frescuras de iridium toda hora, então eu não sei como é que se consegue iridium no Fedebis Monster minerando A não ser que ele caia do céu no meteoro Esse é o único Um modo Que eu consegui De achar iridium, foi caindo, ele caindo do meteoro Então Esse iridium agora para mim poder replicar É um modo de grande ajuda Bom, daqui a pouco eu devo estar caindo os meteoros ainda, eu não desabelleitei mod, eu gosto daquele mod de meteoro Eu vejo muita gente reclamando, dizendo que Pô, eu destruí minha base inteira, caiu um na minha cabeça e eu morri, que não sei o que falando um monte de coisa Pô, mas, então me diga onde você conseguiu iridium né, que não seja no meteoro Agora eu já sei qual é a resposta né, o baú Mas eu não dispenso aquele meteoro, o meteoro eu acho muito louco, muito legal É um atrativo a mais Um meteorozinho Bom, isso daí tá bom por hoje Chega Volto no próximo episódio com mais Fidebis Monsters E essa saga eu prometo, eu vou longe Porque é um mod que eu gostei pra caramba Eu joguei bastante Elist E fiquei com gostinho de quero mais, mas resolvi comer Ahn, resolvi jogar um Monsters mesmo Que... Que parece... Opa Que parece ser um update Do... Do Fidebis comum Então eu quero jogar Esse daqui que parece ser muito louco Bom, é isso daí Eu falo pra vocês até mais com Fidebis Monsters Tchau Tchau Tchau